Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando e gravando inclusive já com a câmera frontal dupla de 32 megapixels do Huawei Nova 6 que tem o formato ultra wide angle, que eu estou utilizando ele agora e filmando também em 4K a 30fps, olha que coisa incrível, cara! Então é o seguinte, vou deixar todos os links para vocês aqui na descrição do vídeo eu estou todo enrolado, por isso que eu estou gravando e falando e andando aqui parei, tinha um bosquezinho aqui, encostei o carro, falei vou gravar aqui mesmo eu estou com o horário apertadíssimo, cara, tá complicado aí para vocês a paisagem, é isso que eu tenho aqui todo dia lá é isso que eu tenho aqui, com essa dificuldade toda, olha isso olha o rio aqui atrás, isso aqui é coisa de maluco, cara então vou deixar todos os links para vocês aí, caso você queira comprar o seu Nova 6 na mesma loja onde eu peguei, no AliExpress, super confiável, tranquilo de você pegar vou deixar também para vocês aí os links dos meus grupos de cupons e promoções para você participar também e vou deixar também o link do sorteio lá que eu estou fazendo pelo Instagram no meu Instagram, de um Amazfit T-Rex, um smartwatch, tá bom? vai estar tudo aqui embaixo e lógico também o link para você participar da rifa desse aparelho Huawei Nova 6, 8 GB de memória RAM com 128 GB de armazenamento que está lindo e está um monstro e também vou deixar o link da rifa do Honor V30 que a gente ainda tem cotas, beleza? vou mostrar para vocês aqui a última imagenzinha para a gente começar o unboxing e primeiras impressões do Huawei Nova 6 olha aí poluído para caramba, hein? mais um aqui um pouquinho para vocês, ó olha aqui que beleza, hein? bora lá então, galera deixa já aquele like se você não é inscrito no canal ainda se inscreva e não esqueça de marcar o sininho de notificações, beleza? tamo junto, galera bora lá então partiu! bom galera, temos aqui em mãos então o Huawei Nova 6 esse monstrinho aqui da Huawei lançamento também para vocês mais um aparelho essa caixa aqui é uma caixa tradicional também bem conservadora bem parecida com as versões anteriores aqui a gente tem somente as informações do produto 8 GB RAM com 128 GB de armazenamento versão AL10 que é a versão chinesa mas nem por isso ele deixa de ter o idioma português Brasil, ok? e ele tem também a banda 3 e banda 7 mas não tem a banda 28 então vamos tirar ele aqui da caixa e a gente verificar o que vem aqui dentro aqui já tem o aparelho vamos botar ele de lado aqui vem esse cartão Nova 6 também com 80 yuan de crédito para gastar nas lojas aqui chinesas aqui nós temos a chavinha ejetora lembrando que ele não tem expansão de memória tá certo? ele só aceita dual nano SIM card mas não tem entrada para micro SD aqui manual e certificado de garantia tudo em chinês também e uma case de silicone vamos deixar ela aqui para a gente já experimentar no aparelho daqui a pouco aqui o carregador dele é um carregador turbo tá certo? é um carregador super charge com potência de 40 watts isso aqui é um monstro, cara ele tem... o smartphone tem uma bateria de 4100 mAh essa é uma das diferenças inclusive dele para o Honor V30 o Honor V30 tem 4200 mAh ele tem 4100 mAh e também esse carregamento turbo aqui que carrega aí 70% de bateria em 30 minutos é muito rápido cabo USB tipo C padrão que a gente já conhece aqui um fone de ouvido no padrão P2 3,5 mm e um adaptador também USB tipo C com entrada P2 para você conectar o fone aqui ou seja, ele não tem conexão 3,5 mm direto no aparelho você precisa usar o adaptador e o que vem na caixinha aqui é somente isso vamos guardar aqui de lado para a gente poder ligar o aparelho bom galera, aqui está o mostrinho vocês já podem ver no reflexo da luz aqui câmera dupla frontal de 32 megapixels com abertura f2.0 e uma segunda câmera de 8 megapixels com abertura f2.2 essa segunda câmera inclusive ela é ultra wide na frontal assim como o V30 também ele tem uma tela LCD de 6,57 polegadas e aqui na lateral a gente já vê que ele é todo em metal frame aqui nessa lateral a gente não tem nada aqui embaixo somente a gavetinha como eu falei para vocês dual nano SIM card o microfone, entrada para carregamento e transferência de dados e a saída de som aqui nessa lateral a gente tem o leitor de impressões digitais e é o botão power aqui o mesmo botão e volume mais e menos aqui aqui em cima sensor infravermelho e microfone redutor de ruídos e aqui atrás vamos conferir agora a beleza desse aparelho cara olha que cor linda cara olha isso que espetáculo hein olha, olha o reflexo show cara, show olha que beleza lindo, lindo deixa eu remover esse adesivinho aqui tá aqui para vocês olha que beleza hein olha que aparelho bonito cara e aqui a gente já percebe uma outra diferença também desse Nova 6 para o Honor V30 ele tem também as mesmas câmeras aqui atrás são três sensores né o sensor principal é de 40 megapixels com abertura f1.8 e dois sensores de 8 megapixels um para fazer a foto ultra wide e outro para a telephoto só que ele tem essa essa marquinha preta aqui do lado tá vendo na lateral aqui das câmeras esse daqui é o foco a laser tá que o Honor V30 não tem além lógico do flash aqui também normal tá o flash dual tone mas esse foco a laser que o Nova 6 tem que o Honor V30 não tem então esse é um diferencial positivo para o Nova 6 em comparação com o Honor V30 aqui embaixo a gente tem a logo da Huawei também ó bem estilizada aqui bonita tá e realmente o aparelho é lindo lindo cara ó olha o jogo de luz de reflexo que ele dá cara um espetáculo muito bonito aqui a gente já percebe que ele vem com uma película vamos remover aqui ó esse plástico pronto agora a gente tá aqui ó tá vendo já tem a película aqui aplicada vamos colocar aqui a case para a gente ver como é que fica no aparelho vocês poderem ver aqui também a case ela protege bem a tela aqui tá ela é mais alta do que a tela e aqui atrás também ela protege bem as câmeras e todas as conexões ficam bem encaixadinhas aqui também vocês podem ver aqui ó tranquilo tranquilo não vai ó aqui não vai arranhar nem a tela e nem a lente traseira tá bem tranquilo vamos iniciar aqui o aparelho agora enquanto ele inicia eu vou fazer as configurações já vou fazer a instalação para vocês aqui da Play Store inclusive vou deixar o card aqui em cima para vocês o tutorial que eu já deixei no Honor V30 está no minuto 7 e 27 para você baixar o APK e instalar direto o serviço de Google no aparelho bom galera está aqui então o aparelho já todo configurado como eu falei para vocês já está aqui instalado a Play Store a gente baixa esse APK que é o chatpad ele faz a instalação ele já instala direto aqui então vocês já estão vendo que a Play Store já está aqui instalada e rodando funcionando 100% no aparelho é só fazer o login aqui e continuar a utilizar normalmente esse aparelho aqui ele é uma máquina tá gente ele tem um processador da Kirin 990 processador próprio da Huawei é um monstro vou instalar ali o AnTuTu para rodar para vocês ele tem uma GPU da Mali G76 ele já vem com o Android 10 instalado também deixa eu mostrar para vocês aqui sistema e atualizações ele já tem uma nova versão aqui mas ele já tem a versão atual instalada que é o Android 10 MY 10.0.1.123 como eu disse para vocês é uma tela de 6.57 polegadas você não vai ter que perder não vai ter perca de brilho aqui né de resolução vou botar aqui no brilho máximo para vocês poderem ver você não vai ter pixel na tela nada disso é uma tela linda também tá não perde praticamente em nada para uma tela AMOLED eu acho a AMOLED mais bonita tem cores mais vivas e tal mas aqui você também tranquilo de utilizar muito uma tela muito boa também tá bateria de 4.100 mAh como eu falei é uma bateria também muito boa é a diferença também do Honor V30 que tem a bateria um pouquinho maior de 4.200 mAh e o Honor V30 já tem a tecnologia 5G esse daqui só vai até o 4G ele tem banda 3 e banda 7 não tem a banda 28 aqui eu já configurei o desbloqueio de digital vocês vão ver aqui é só encostar ele já reconhece e desbloqueia muito rápido tá agora aqui desbloqueio facial olhou para mim já liberou o cadeadinho ali tá de novo olhou para mim já liberou o cadeado bem rápido também eu vou instalar aqui o YouTube e o Antutu para a gente fazer o teste de som e fazer também o teste de performance dele e já volto em seguida bom galera tá aqui já instalado então o YouTube e o Antutu vou mostrar para vocês aqui o resultado do Antutu que eu acabei de realizar aqui o teste e tá aí 446 mil pontos cara é uma pontuação monstruosa monstruosa você vai assim rodar o que você quiser tudo sem o menor problema sem a menor dificuldade aqui no nesse aparelho aqui no Huawei Nova 6 tá bom tá entre os top 10 aí ó vocês podem ver na verdade tem 11º lugar mas é top mundo né processador fantástico e aqui eu vou abrir agora para vocês o YouTube para a gente fazer um teste aqui de áudio e vídeo deixa eu aumentar o som aqui ó aqui a gente já percebe que ele ele não tem o áudio estéreo tá então ele tem só o áudio saindo aqui por baixo ok deixa eu ver aqui o brilho de tela já tá no máximo aí tela LCD deixa eu ver se a resolução dele já tá no máximo aqui 1080p uma qualidade de som muito boa um áudio aqui excelente tá não é um áudio baixo porém ele é mono e aqui imagem não preciso nem falar né cara imagem da tela aqui surreal galera vai falar LCD não presta porra olha aí a qualidade da imagem muito top muito top bom agora pessoal eu vou fazer aqui vou passar para vocês aqui algumas imagens que eu vou realizar aqui com o aparelho agora tanto de fotos e quanto de vídeo também tanto na frontal quanto na traseira tá certo e daqui a pouquinho a gente volta de novo aí a gente volta Bom, galera, aqui filmando a 4K, 60 FPS, com a câmera do Huawei Nova 6. A gente pode ver aqui a estabilização de imagem, segurando com uma das mãos apenas, tá? A outra mão tá livre aqui. A estabilização dele é muito boa. A qualidade de imagem também é excelente. Cores. Vou tentar dar um foco aqui, ó. Ó, bem rápido também. Focou legal aqui. Vamos tentar pegar aqui, ó. Focou aqui na planta. Focou aqui fora. Voltou pra planta. Focou também. Pra fora, focou novamente. Muito bom, cara, muito bom. Gostei muito dessa câmera, assim como gostei da câmera também do Honor V30, que são iguais, né? É a mesma câmera aqui. Ó, dá um foco aqui. Tá vendo? Focou. Muito rápido o foco. E muito preciso, né? Muito show. Aqui ele perdeu um pouquinho. Agora aqui é o show. O recorto é certinho. O tronco da árvore. Aqui de novo. Muito bom, muito bom. Show de bola. Excelente, excelente. Aqui embaixo. Daí pra vocês, ó. Vai focar aqui na florzinha. Pronto. Focou. Aqui na outra, amarelinho. Também focado. Muito bom, muito bom. Aí, show. Perfeito, galera. Perfeito. Aqui vocês já podem ver como a poluição do rio é algo aqui gigantesco, né? Deixa eu dar um zoom pra vocês poderem ver bem de perto aqui, ó. Filmando a 4K 60fps com zoom de 10x, tá, gente? Zoom de 10x. E aqui a gente foca lá embaixo. Tá aí, água transparente, limpinha. Uma beleza, cara. Uma beleza. Tá aí pra vocês, ó. A 4K 60fps. Bom, galera. Tá aqui, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O aparelho, além de lindo, ele tá também uma máquina, né? Em termos de performance, o aparelho tá monstruoso e muito bonito. As câmeras dele também eu gostei demais. Principalmente com a câmera frontal. Que a gente tem essa segunda lente aqui que faz as fotos ultra-wide, né? Vídeo também. Gravando em 4K na frontal. O aparelho tá sensacional, cara. Eu gostei muito, muito mesmo. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo, tanto pra você participar da rifa, quanto pra você comprar também o aparelho, na mesma loja onde eu comprei, que foi no Aliexpress. E também os links aí dos meus grupos de cupons e promoções e redes sociais. E os sorteios que estão rolando gratuitos também pra vocês, tá certo? Tamo junto, galera. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!